Música Bem vindo a mais um vídeo do canal, Bruno Sarqueira e hoje eu vou apresentar a máquina CNC que eu trouxe aqui para o canal Bom, eu e meus amigos da faculdade fizemos esse projeto da CNC para a apresentação de um trabalho daí eu tive a ideia de trazer aqui para o canal e mostrar mais como uma curiosidade para vocês mostrar algumas peças, o funcionamento da máquina se tiver muito interesse e necessidade eu posso fazer um vídeo mostrando o passo a passo de como construir essa máquina CNC mas a princípio a ideia desse vídeo é só mostrar mesmo a máquina funcionando Bom, para essa máquina foi utilizado um motor de passo de 15 kg por centímetro que na minha opinião para uma máquina simples como essa aqui está muito bom e atende perfeitamente para frezamento de madeira e qualquer material que não sobrecarregue muito a máquina foi utilizado um spindle de 500 watts que também é bem forte eu consegui estar fazendo um frezamento em algumas madeiras como vocês estão vendo agora a estrutura da máquina, na maior parte dela tem MDF a ideia inicial era montar uma estrutura de alumínio mas como fugiu muito do orçamento do qual a gente previa a gente decidiu colocar esse material de MDF e colocar algumas partes de alumínio ali para segurar essa estrutura de MDF então são três eixos que tem essa máquina XYZ e para mover os três motores de passo foi utilizado três drives um para cada eixo e quem envia o sinal para o driver é o Arduino Uno nele eu estou rodando o firmware de RBL e ele recebe o comando que envia a partir do meu computador e estou utilizando um programa chamado Universal G-Code Platform eu achei o programa muito bonito ele é gratuito, fácil de mexer clicou ali no botão de conectar ele já está funcionando ele tem alguns recursos bem interessantes como o home, o voltar ao ponto zero você pode fazer o reset ali de todos os eixos quando realmente a máquina está onde você precisa colocar ela você consegue mover sem necessidade de um código rodando entre outras funções que você consegue fazer através desse programa antes de colocar a máquina lá fora ela estava no meu quarto ocupando bastante espaço mas aqui eu consegui fazer alguns testes consegui fazer alguns desenhos nela também e conforme você pode ver nesse vídeo a máquina é muito precisa olhando assim sinceramente eu achei perfeito o desenho que ela está fazendo muito bom apesar que a gente sacrificou um pouco a velocidade mas em contrapartida a gente ganhou essa precisão depois desses desenhos que eram mais alguns testes que eu estava fazendo na máquina eu coloquei ela numa mesa e realmente coloquei ela para frezar conforme você está vendo agora ela está frezando e para finalizar com chave de ouro está aqui as peças que eu frezei até agora na máquina primeiro D-Mais de D-Mais Informática que é um canal muito top de informática tem uns tutoriais muito da hora se você quiser conferir é só clicar no link ali da descrição e perceba a qualidade do frezamento dessa máquina ficou excelente na minha opinião e além dessa palavra eu também frezei uma imagem que remete ao logo do YouTube claro, ainda falta fazer um acabamento passar uma tinta, um verniz lixar a madeira para ficar ainda mais top mas a princípio aqui eu gostei da qualidade do frezamento dessa máquina claro, isso é só o começo da máquina eu quero ainda frezar coisas maiores desenhos muito da hora então se você ainda não é inscrito nesse canal não perde a oportunidade e já se inscreve para conferir esses novos vídeos bom, então eu vou finalizar o vídeo por aqui porque a ideia era só mostrar algumas curiosidades da máquina CNC tá aparecendo agora mais dois vídeos aqui do lado em um deles eu mostro como utilizar um multímetro digital e no outro como fazer uma fonte de tensão regulável obrigado por assistir a mais um vídeo e até mais e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL